Olá pessoal, forte abraço a todos, boa noite. Estamos chegando e iniciando pela TV Sul, mais uma edição do nosso TV Sul Esporte Nesta quinta-feira, 1º de agosto de 2019, mais uma vez agradecendo nossos telespectadores Todas as noites ligados no TV Sul Esporte, em audiência, em companhia E nós vamos rolando a bola das 18h30 até as 19h Martinho, tudo certo, ok? Boa noite Boa noite, João Augusto, boa noite aos telespectadores da nossa TV Sul Educativa, TV Sul Esporte E nós estamos aqui, João Augusto, com umas novidades do dia de hoje, nessa quinta-feira Martinho, vem aí o campeonato de futebol de campo no Gostupé Caltrain Clube Ou seja, três categorias, adulto, máster e veteranos Homenagem, Martinho, muito, acredito que, diríamos assim, ao Miltinho Canhão, entendeu? Então, é uma homenagem, diria-se, bem escolhida, né? Pelo que o Miltinho Canhão fez no futebol, no Gostupéano, fez no futebol da região Então, uma homenagem, diríamos assim... Justa, né? Justa, né, Martinho? Ao Miltinho Canhão, que hoje aí, nesse aí, né? Jogou muito no Palmeirinha, no Vila Rica, no Burjano Então, o Miltinho Canhão é o homenageado desse campeonato E, Martinho, para você ver, 17 equipes irão disputar a competição Pela categoria de veteranos, são seis equipes Ancai, Fernando Areia, Imobiliária Caracol, LMG, Quirino Móveis e Regis Serralheria Já pela categoria Master, também seis equipes Voltando ao Ancai, que está participando de duas competições Ao Bacom, Armazém Gerais Ribeiro do Vale Gostupé Cauticlube, Sonovip e Telezap Já pela categoria Adulto, são cinco equipes Gostupé Cauticlube, um Gostupé Cauticlube, dois Gostupé Cauticlube, três Três equipes do Gostupé Cauticlube No Adulto, mais JN Ferro e Aço E Unimed Mais uma promoção, né, Martinho? Da diretoria do Gostupé Cauticlube Aos associados Totalizando, Martinho, 17 equipes Diríamos assim que dá em torno de próximo De 400 atletas É, muitas Muitas pessoas participando do campeonato amador E o que eu fico muito contente, João Augusto E gosto sempre de ressaltar Já virou até uma característica dos organizadores do campeonato amador No campeonato municipal é assim É a homenagem a alguém que prestou serviços relevantes ao futebol amador de Gostupé Ou seja, jogando, organizando, apitando, enfim Alavancando o futebol amador de Gostupé Então, a justa homenagem ao meu time Parabéns E esperamos aí que o Gostupé Cauticlube Mais uma vez Agora tem três equipes no adulto e uma no... Uma no veterano No veterano, com quatro equipes, né Logicamente, pelo menos na equipe no adulto Ele tem tripla a chance de ser campeão E se for campeão, muito merecidamente Até porque eles têm uma quantidade enorme de associados Os associados querem participar E vamos fazer uma democracia aí Que eu acho que é bastante relevante nesse sentido E na próxima semana, Martins estará conosco aqui no TVS Esportes Diretores de esportes lá do Gostupé Cauticlube A gente já teve um contato, né Estarão aqui pra detalhar toda a situação Regulamento, tabela da competição Do campeonato que vai... Acredito, mas em breve Ele terá início lá nos dois campos do Gostupé Cauticlube É lá é rapidinho, João Augusto Eu acho que antes do final de agosto A bola já rola O mais difícil já conseguiram foi reunir as equipes João Augusto, nós temos também uma boa notícia Foi enviado aqui pro nosso companheiro Fabrício Alves Que inclusive já esteve aqui Já participou com a gente A gente vai tê-lo outras vezes aqui também Ele nos passou o resultado aí Do terceiro campeonato evangélico Que acontece em Gostupé Está acontecendo ainda, né Foi no último domingo agora Foi às quartas de finais E nós tivemos os seguintes resultados, João Augusto O quadrangular que jogou com a equipe do Cabo Verde O quadrangular venceu pelo placar de 5x4 Nove gols aí, mas é futsal, viu gente? Não assusta não que é futsal Então tem bastante gols mesmo Ministros de Deus venceu por 3x1 A equipe dos Presbiterianos E Assembleia de Deus venceu por 3x2 A equipe do Arques Aí houve um empate Entre a equipe do Servindo as Nações e Guaranesia Como era já nas quartas de finais Foi disputado nas penalidades E aí, Servindo as Nações Se deu o melhor Ganhou as penalidades por 3x2 Na equipe do Guaranesia Parabéns à equipe do Guaranesia Que veio aqui participar junto com a gente Assim como vem a equipe de Cabo Verde também É tipo um campeonato regional, né, Marcio? Regional, né Porque eles reúnem as igrejas De perto aqui E olha pra você ver como é que O futebol Não tem nada a ver com religião Mas já está aí Ele é alegre, né, Marcio? Ele traz benefício Aqui, com toda certeza Essa meninada que está participando aqui Por se tratar aí de um campeonato Até, vamos chamar aqui até de religioso Porque ele é evangélico, né? É religioso mesmo Com certeza Extra futebol Muitos bons assuntos também surgem ali Naquele meio, né? Então é muito importante isso daí Obrigadão, viu, Fabrício Alves Pessoal lá da Família Alves Do 15 de novembro Que estão nos enviados E a gente está, então, passando pra vocês No ano do campeonato Quarentão de futebol Master 2019 A bola rola nesse final de semana Com a sua terceira rodada No sábado, às 15h30 No Carlos Costa Monteiro Marquinho Calçados E Guacho Pianos Giro Quente Já no domingo Acontecem dois jogos Na parte da manhã Nove e meia No campo do Jardim Orminda Jardim Orminda Futebol Clube E associação Atlética Pangaré Nove e quarenta e cinco No campo da Aço Chupé Aço Chupé E Planalto Esporte Clube São os jogos da terceira rodada Do Quarentão Edição 2019 É, e temos também o vigésimo terceiro campeonato comercial e industrial de futsal Nas categorias de base, João Augusto Categorias de base Sub-11, Sub-13 e Sub-15 E agora as meninas da categoria Sub-12 também Vem nos dar o prazer e se empoderarem ainda mais Aí com a categoria Sub-12 Quatro equipes de femininas estão disputando esse certame E as rodadas, as rodadas, a primeira das rodadas já começa hoje Aliás, nesse momento, as meninas já estão jogando Nesse momento estão jogando o Real Madrid e Juventus Que é o Sub-12 feminino Só para lembrar aqui também Todas as rodadas, a primeira partida será sempre das equipes femininas Elas abrem um espetáculo ali Fazem a sua apresentação E depois vem a rapaziada A rapaziada que eu digo aqui já é a meninada, a garotada E nós teremos ainda hoje, João Augusto, agora às 7 horas Logo depois que nós acabarmos o programa aqui O Guaxupé Country Club enfrentando o Parque dos Municípios 2 Na categoria Sub-11 Na categoria Sub-13, repete a dose Guaxupé Country Club, Parque dos Municípios 2 E na categoria Sub-15 O Guaxupé Country Club Enfrenta a equipe do Morro Futebol Clube Isso tudo hoje O último jogo será às 8h15 Que é exatamente isso que eu disse agora Guaxupé Country Club e Morro Portanto, aí mais um campeonato de futsal Nós tivemos categoria de base Peneira ontem E agora tem futsal O futsal não teria a parte feminina Agora houve uma mudança Nesse intervalo aí entre... Essas equipes, Martins, até das femininas Sub-12 É a coordenação do Bilu O Luiz Henrique, né? Que gosta de trabalhar com as crianças Com as meninas E fez aí essas quatro equipes Parabéns também ao Bilu É, só lembrar o nome das quatro equipes femininas Que eu acho que merece um destaque, né? É o Real Madrid Os Juventus que estão jogando agora E o Milan e o Barcelona Que jogarão amanhã às 18h15 Então aí as quatro equipes femininas Quinto campeonato Pangaré Marquinho Calçados Também a bola rola no final de semana Na sua terceira rodada No sábado, dia 13 de agosto Às 14h Rodada dupla No sábado 14h Contabilidade Esmarjaste Ferreira Souza Jogando com Drogaria Ultra Popular E Recanto da Serra Já no domingo No sábado ainda 15h30 Bar do Goiano E Sabor de Minas No domingo Fecha-se a terceira rodada Às 10h da manhã Mais supermercado Brita Mil E Unimed Também a gente agradece ao Leandrão Que gentilmente passa Passa pra nós As informações Lá do campeonato Quinto campeonato Pangaré Marquinho Calçados É, e amanhã É sexta-feira O pessoal pode ficar ligado aí E amanhã Às 19h 7h da noite Lá no campo do Mujana Teremos um jogo amistoso O jogo do quarentão Se preparando pro quarentão É um jogo amistoso A equipe do Mujana Map Construtora Estará enfrentando A equipe da Santa Rita Esse é um comunicado Do Henrique Lá do Mujana Que nos passou Muito obrigado Vão Henrique Pela audiência E também pela colaboração O pessoal que gosta do futebol Sai do serviço Amanhã um pouquinho mais cedo Já corre lá pro Já pode até De chuteira Já pode até trabalhar De chuteira E correr pro Mujana E no domingo João Agosto Tem mais um amistoso Também já Prontinho Lá no campo do Bugio Aí você é cedinho Domingo às 10h da manhã Não é tão cedo assim Mas 10h da manhã Domingo no campo do Bugio Bugio e bairro dos Bandeirantes Senhor Ismael Nosso parceiro Que também passou por aqui Foi quem nos mandou Essa informação Ele é dirigente Lá do Requeiro dos Bandeirantes Obrigado Chapeeludo Fica com Deus Obrigado A senhora Ismael Todos os dias Martins Tá ligado No nosso TV Sua Esporte Nos parabenizando Ô João Agosto Tá legal Tá gostoso Tá assim Descontraído Grande abraço Ao senhor Ismael Todos os dias Ligado aí Em nosso programa Martins Voltando um pouquinho Ainda ao Cinquentão Aconteceu na noite de ontem Uma reunião No ginásio poliesportivo Aí estando presente Dirigentes Das equipes Do Cinquentão Também aí pessoal Da divisão Municipal de Esporte E nós estaremos Trazendo mais detalhes Do que aconteceu Na reunião Nos próximos dias Dos próximos TV Sua Esporte O pessoal São em torno de 9 ou 10 equipes Que estarão participando aí Desse Cinquentão Que é uma promoção Da divisão Municipal de Esporte E Prefeitura Municipal De Gostepé Primeiro campeonato Cinquentão Martins Também uma homenagem Pra você ver Muito Fantástica É Aí o Pachá Homenagem ao Pachá O ex-jogador Pachá Pelo que ele representou Aqui jogando Pela Sociedade Esportiva Gostepé Por onde passou Aqui nos clubes Da região Então Homenagem aí Legal Envolvendo aí O nome do Pachá No primeiro campeonato Cinquentão É da Prefeitura De Gostepé E Divisão Municipal De Esportes Martins Está também Aí a todo vapor O segundo campeonato Municipal De Guaranésia Acontece Nesse final de semana A primeira rodada Da segunda fase Sábado agora Dia 3 de agosto A bola rola Com rodada dupla 14 horas Estarão jogando Paulinho Esportes E Jim Jones Pouco mais tarde Jogo de fundo Às 16 horas Guaranésia E Nova Geração Valendo dizer Que os jogos São realizados Nos dois campos De Guaranésia No campo do Cruzeiro Que é lá no alto da cidade E no estádio Francisco Lopes Que é o estádio Municipal De Guaranésia Então essa rodada No sábado agora Acontece No estádio Municipal Francisco Lopes Informações Traz para a gente É o Luiz Carlos Leite O conhecido Bombril Eles têm passado O campeonato Está show de bola O respeito Entre os jogadores Os torcedores A arbitragem Então sempre temos passado Que o campeonato Está correndo Diríamos assim A todo vapor E com muita educação Uma disciplina Acima de tudo E quando acontece Essa disciplina A gente tem que ressaltar Que Eu estava falando As categorias de base Dos pontos positivos Que a gente tem que ressaltar E tem que ressaltar Mesmo porque Eu acho que essa cultura De criar Encrenca Algum desentendimento Dentro de campo A gente tem que Aos poucos Eliminando Por quê? O futebol é diversão É alegria É preparo físico É momento de você Fazer um amigo E aumentar os amigos Que você tem Reforçar laços Enfim É o futebol amador É bom ganhar Aliás o futebol é feito Para se ganhar Mas se não ganhar Não é motivo também De perder a cabeça Então quando acontece De ter Uma organização Tudo na paz Tudo na calma A gente parabeniza Principalmente Os organizadores Porque boa parte Do comportamento dos jogadores Também depende muito Da organização Vamos ao nosso intervalo Já já voltamos Oi gente O dia dos pais está aí E pai bacanudo Merece presente Bacanudo Afinal Presentear É a melhor maneira De dizer Eu te amo E obrigado por tudo Atenção Neste domingo Nossa cidade Recebe o encontro popular Mais tradicional Do sul de Minas Vem aí O 15º encontro Folclórico de Guaxupé Na Casa da Cultura Abertura Às 8h30 da manhã Com missa solene Seguida por Companhias de Reis Pastorinhas Caiapó Congada Moçambique E muito mais Vai e leve Toda a sua família Para prestigiar O melhor do folclore brasileiro Aqui em Guaxupé Entrada Franca Realização Associação Associação Guaxupéana De defesa ao folclore Acesse o canal Acesse o canal no Youtube Da TV Sul Youtube.com Barra TV Sul Educativa E tenha acesso a conteúdos exclusivos Reportagens E programas especiais Dê seu like Se inscreva E ative o sininho Para receber notificações De novos vídeos Acesse Youtube.com Barra TV Sul Educativa Música Música A conexão e a direta Agora são uma só empresa Reunimos o melhor de cada uma Para oferecer a maior cobertura Da região Com tecnologia fibra ótica E a mais completa combinação De serviços Esse é o nosso propósito Para tornar a realidade Ainda mais tecnológica Acessível E evoluída E você faz parte dela Pois a mudança É o único caminho Para a evolução E a inovação Faz parte de nós Prepare-se O novo está apenas começando Conexão Coneque-se com agora O Guachupé Cautriclube É completo para o seu esporte Lazer Natação Musculação Wai Thai Hidroginástica Jiu Jitsu Além de campos de futebol Quadras de tênis e futsal Basquete Vôlei Pista de caminhada E muito mais Guachupé Cautriclube Único clube da região Com tirolesa Paredão de escalada E arborismo Entre de sócio Com toda a família 3551-2195 A lâmpada do poste Em frente A sua casa Está queimada Não deixe sua rua No escuro A Prefeitura Realiza a troca Da lâmpada Gratuitamente Solicite agora mesmo O serviço Através do telefone 0800-276-0219 O atendimento Acontece de segunda A sexta-feira Das 8h às 17h30 Prefeitura de Guachupé Trabalhando sempre Por uma cidade Bem iluminada Estamos de volta Com o nosso TV Sul Esporte Martinho Aconteceu Terça e quarta-feira As avaliações Das categorias de base Lá no Guachupé Cautriclube Foi feito pelo Balu Que é o profissional Que trabalha Fazendo Essa captação Para o Santos Futebol Clube E nós vamos trazer Mais detalhes Maiores informações Vamos conversar Com a direção Do Guachupé Cautriclube Para ver Quem foi Escolhido Quem foi observado Quem o Balu Gostou Entre todos Foi em torno De 400 400 Marinho 400 Garotos Que foi observado Pelo olho clínico Do Balu Então a gente estará Detalhando aí Nos próximos programas Quem foi Quem foi escolhido E tem o desejo Tem o sonho De ser jogador de futebol E é bom Que a gente faça Essa divulgação Porque começa Logo cedo Fazendo incentivo Para os meninos Para os pais Desses garotos Que é bastante importante Isso mesmo Então a gente vai pegar A informação Com os nomes Em relação E nós vamos atrás Quem sabe até trazer Os meninos aqui Para dar uma palavrinha Sim Isso é importante É isso aí Partindo do campeonato Brasileiro da Série B A bola vai rolar Daqui a pouquinho Às 21h30 Um jogo Nesta quinta-feira Na Ilha do Retiro O Esporte Clube Recife Recebe a equipe Do Coritiba Amanhã Sexta-feira Dia 2 Acontecem também Mais três jogos Pela décima Quarta rodada 19h15 No estádio do Café Lá em Coritiba Londrina E Atlético Goianiense Melhor dizendo Esse jogo É na cidade de Londrina Estádio do Café Londrina E Atlético Goianiense Às 20h30 Também amanhã Na sexta-feira No estádio Santa Cruz Em Ribeirão Preto O Botafogo De Ribeirão O Pantera De Ribeirão Recebendo O Oeste 21h30 No Brinco de Ouro Da Princesa Em Campinas Guarani O Bugle De Campinas E o Bregantino Fazendo aí os jogos Da sexta-feira Amanhã Tá aí Martim O Bregantino Liderando O Bregantino Joga fora de casa Amanhã O Bregantino Está na ponta Montou uma equipe Muito bem Os investidores Os empresários Injetaram dinheiro O Bregantino É um dos sérios candidatos Martim A ter o acesso A Série A Se tudo correr Da forma que está Caminhando a equipe De Bragança Paulista É Essa décima quarta rodada Ainda faltam 28 Tem muita coisa ainda Não é Martim? Trinta e tantos Trinta e seis rodadas ainda Mas está no caminho Está no caminho João Augusto Que ele leva Leva uma rodada De vantagem Sobre o Atlético Goiâniense agora Que é o segundo colocado Que é o 24 pontos Mas o time está Até aqui Está redondinho Está redondinho Porque a Série B As coisas vão muito bem De repente Por uma questão financeira Ou às vezes Acontece alguma coisa É muito comum Acontecer problemas Com times Principalmente da Série B Da Série B para baixo Aí de repente A coisa desanda Mas então vamos torcer Que o Bregantino Já é um time tradicional No futebol paulista E Bragança Paulista Também contribui muito Para que o time Da cidade lá Se mantém Então Os torcedores Eles fazem A direção A diretoria Do Bregantino Faz muita promoção Facilita Para o torcedor Também estar sempre presente No estádio Na Bia Bichedi Então é por isso E tem os investidores Injetam dinheiro Colocam dinheiro É claro Dá coisa boa Onde tem coisa Bem planejada Bem organizada É claro Que faz coisa boa Quem precisa melhorar João Augusto É o representante de Minas Sim Uma América O último jogo Martinho Ganhou da Ponte Preta Tem Campinas Você reconhece Esperamos que seja O jogo da virada A marca d'água Da virada Martinho Copa Sul-Americana O que aconteceu Na noite de ontem João Augusto Ontem O único jogo Ontem Um clássico brasileiro Atlético Mineiro Em Botafogo Onde No primeiro jogo O Atlético Mineiro Já havia ganho Por 1x0 Se impacta Se perdesse De 1x0 Iria para os pênaltis E acabou Que ele ainda ganhou De novo Com 2x0 Foi um primeiro tempo Bastante equilibrado O Botafogo Foi buscar Foi para cima Mas aí Aos 9 minutos Do segundo Aos 31 minutos Do segundo tempo O Jair Foi entrar na área E foi derrubado O pênalti Sem Não foi preciso VAR Não foi preciso Reclamação Claríssimo Sem nenhuma sombra De dúvida Aí o veterano Fábio Santos Veterano que eu digo É porque ele é Um jogador já tradicional Tá lá no Atlético Mas conhece né Martinho Mas conhece Ainda joga muito É o líder no Atlético Foi lá E fez de pênaltis Aí deu uma tranquilidade Para o Atlético E o Atlético cresceu O Botafogo Foi para cima Tentou se recuperar Mas não deu Acabou levando o segundo gol Na marca dos 41 O Ricardo Oliveira Entrou na área Foi lançado Bateu O goleirão Rebateu O gatito Rebateu E a bola voltou Nos pés do Vinícius O Vinícius não perdoou Meteu lá dentro Dois a zero Um partido moleque Que vem aproveitando As oportunidades Nesses últimos jogos Tem entrado Já jogando Como titular Da equipe do Atlético Vem mostrando qualidade E tá sendo efetivado Aí na equipe do Atlético Tá botando respeito Né João Augusto Tá Como se diz Conquistando o seu lugar E merecidamente Tem feito boas partidas Principalmente nesse último jogo Martinho Nas quartas de final Nós já temos aí O adversário Do Atlético Mineiro É o adversário Do Atlético Mineiro Agora É o Lá Equidá Lá da Colômbia Vai jogar Agora no próximo Dia 21 Ainda tá pra ser Pra ser definido Se vai ser o primeiro jogo Aqui no Brasil Ou lá Por enquanto Aparentemente Parece que vai ser Aqui no Brasil Ainda lá No Independência Então o Atlético Mineiro Então o Atlético Mineiro Já está lá Representando Quem tá representando Também é o Fluminense 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 Martinho Outro jogo Confronto já definido Também para as quartas De final É Colón Da Argentina E o Zúlia Da Venezuela Também já está definido Também já está definido Agora Martinho O Fluminense Aguarda O jogo de hoje Entre Corinthians Ou melhor dizendo Anderes E Corinthians Que jogo acontece Hoje Logo mais No Uruguai É lá em Montevidéu O Corinthians Levou uma vantagem Muito grande Para o Lago 2 a 0 Que ele já conquistou No primeiro jogo Jogando em casa O Wanderers Não é exatamente Um time Muito bom de ataque Muito bom de pontaria E o Corinthians Agora Agora sim O Carilli Tem que administrar Porque ele sempre Faz um golzinho E fica administrando Aquela coisa Ele perdeu um pouco Dessa qualidade Tá indo um pouco Para cima O Corinthians Tem uma cara Nova de jogar Tá um pouco Mais ofensivo Mas hoje Nesse jogo Aí O Corinthians Vai ter que fazer O que? Se trancar Lá atrás Jogar com dois volantes Trazer a marcação Fechadinho Fechadinho Boca de bode Não entra ninguém Do meio do campo Para frente E ter rapidez no ataque Aí que entra O Pedrinho Lançar as bolas Deixar o Pedrinho Ele vai jogar Isolado lá na frente Isso eu costumo Não render muita coisa Mas é hora O Wagner Vai jogar Vai estar lá na frente Então é por aí Que é A saída do Corinthians Hoje Calma E esperar a oportunidade Porque dois a zero A bela do vantagem Pode dar né Martins Já nas quartas de final Um encontro E equipes brasileiras Fluminense E Corinthians Aí nas quartas de final É vamos torcer Que seja assim né João Augusto E já falando em quartas de final Independente Del Valle Também está classificado Espera João Augusto O resultado Do outro jogo De hoje também Aí será um Uruguai Contra Ou melhor Um Equatoriano Que é a Universidade Católica Contra a equipe Do Independiente Aqui em função da altitude Do local Do campo E tudo mais Por jogar em casa Eu acho que a Universidade Católica Leva uma vantagem Sim No primeiro jogo Zero a zero Ninguém tem vantagem nenhuma Mas em função da localização Da altitude O time do Equador Leva uma certa vantagem Martins Libertadores Onde o bicho pegou hein João Augusto Libertadores Ontem Três jogos Ontem Vamos ver se nós tivemos aí O primeiro jogo Péssimo resultado Para nós brasileiros Boca Júnior Dois a zero Em cima do Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Tinha vencido O primeiro jogo De um a zero Jogando em casa Tinha Um fôlego E acabou desperdiçando aí Deixou o Boca fazer O Ablo fez aos nove Do segundo tempo E depois Eduardo Sávio Já fechando Apagando as luzes Tirou qualquer oportunidade Da equipe do Atlético Paranaense Um gol de bicho Martinho Eu achei assim A entrevista Do treinador do Atlético Paranaense O Thiago Nunes Ele foi muito perfeito E muito verdadeiro Martinho E honesto Ele entendeu que A equipe do Boca Foi melhor Mereceu o resultado O Atlético não foi bem Nem aqui no Brasil Que perdeu aqui Perderam também Isso é fantástico No futebol Gente que precisa De pessoas Desse nível Desse naipo Entender Que o vencedor Jogou melhor E é claro O Atlético Paranaense Corrigiu as falhas Isso é muito envolvente No futebol Gente verdadeira Eu só queria corrigir O João já me corrigiu Mas só para ficar bem claro Eu havia dito aqui Que o Atlético ganhou O primeiro jogo Não Na verdade ele perdeu Perdeu Na hora que eu vou olhar o papel Que eu inverti Bem E nós tivemos um segundo jogo Também Um jogo que Prometeu Mas teve emoção Em cima de emoção Que foi Flamengo E Emelec O Flamengo Perdeu o primeiro jogo Por 2 a 0 Aí estava jogando Em casa Ao lado da sua torcida Aí imagens Martinha Da equipe do Flamengo Flamengo e Emelec E o Flamengo Botou pressão O tempo inteiro João Augusto Passeou De certa forma Jogou até Muito tranquilo Em cima da equipe Do Emelec Gabigol Fez o primeiro De pênalti 10 do primeiro tempo E depois Aos 19 Logo em seguida Também Numa bola Rápida Ele vai E faz o segundo gol Deixando o Flamengo Com tranquilidade Pro segundo tempo O Emelec Voltou Voltou com mais Diferentes né Martinho Voltou querendo Pelo menos fazer um gol Voltou querendo Mas aí que foi o pecado Do Emelec Aí você está vendo Aí agora A marcação do pênalti A inteligência do Rafinha Martinho Jogador já Rodado Jogador Experiente Ele esperou Só o Zagueiro Dar um tranca Como é que ele foi esperto Na verdade Ele meio que cavou Também Mas na hora certinho Tá aí a bela cobrança Que estão vendo aí Gabigol Gabigol Onde foi um dos nomes Do Flamengo Né Martinho O João Augusto Gabigol Ele é um artilheiro nato Por onde ele passa Ele deixa o seu cheiro de gol E aqui no Flamengo Não é diferente 33 partidas jogadas Pelo Flamengo Esse ano Já fez 22 gols Ele é o maior goleador Do futebol brasileiro Esse ano Pelo menos até aqui Tanto no Brasileirão Como na Libertadores E nos pênaltis O Flamengo Levou a melhor Vencendo por 4 tentos a 2 Né Martinho 4 tentos a 2 4 tentos a 2 Martinho Mais de 60 mil torcedores Ontem no Maracanaíste Envolveu Ajudou muito A equipe do Flamengo Quase 66 mil 66 né Quase 66 Aí casa cheia né O jogador ali Passou Porque o Flamengo No primeiro tempo Jogou muito bem No segundo tempo Ele tentou buscar Mas aí Tá pegando a camisa aí Mostrando a paixão Calma Calma que eu estou aqui Deixa comigo né Deixa aqui que eu vou resolver E o Flamengo que tem Jorge de Jesus João de Deus E o anjo Gabriel Não perde né Não perde Vai em frente E foi abençoado aí nos pênaltis Seguiu em frente Martinho Outro jogo também Esse foi um belo jogo Que aconteceu no Beira Rio O Internacional Venceu aí O poderoso Nacional do Uruguai João Augusto Internacional Também venceu Com tranquilidade O Nacional Aliás o Nacional Estava em campo Mas parecia Nem que Nem queria ganhar o jogo Porque não acertava Absolutamente nada É que o Internacional Jogou muito né Martinho O Internacional Jogou muito Não deu chance Não O Internacional Desmanchou As passagens de bola Do D'Alessandro Desequilibrou totalmente A equipe do Nacional Nós estamos vendo aí imagens Martinho Do jogo Internacional E o Nacional do Uruguai O Internacional mereceu né Martinho Jogou mais Ganhou lá Ganhou aqui Ganhou aqui de 1 a 0 Ganhou lá de 2 Ou seja Se ganha aqui Vamos deixar Vamos dobrar a carga lá fora 2 a 0 O Moledo fez aos 16 Do primeiro tempo E no finalzinho Guerreiro deixou a marca dele Agora O Flamengo O Flamengo Desculpa O Internacional Ainda andou perdendo Outras oportunidades Sim Poderia ter sido maior O placar Martinho nós já temos aí Os confrontos Alguns confrontos Já definidos Para as quartas de final Temos sim João Agosto Nós temos agora No próximo dia 21 de agosto Agora Marcado já O Boca Juniors Enfrenta o LDU de Quito Serro Portenho Enfrenta o River Plate E o Internacional Que passou ontem Enfrenta o Flamengo Que é aí uma Dobradinha brasileira E o Palmeiras Está esperando o resultado De logo mais Hoje à noite Libertar e Grêmio Eu acho que Deve dar Grêmio né Porque Venceu aqui por 2 a 0 Renato Gaúcho Como nós falamos Vai jogar Administrar O resultado Entendeu Então a gente Tudo indica Só se Mas deverá dar Palmeiras E Grêmio No outro jogo Das quartas de final Isso A gente estava estudando A chave aqui né João Agosto Nós duas estávamos estudando A chave aqui Será que vai sobrar Uma equipe brasileira Para a final Martinho Vai sobrar Nos cruzamentos Pode pintar um brasileiro Se vai ser campeão Não sabemos Um brasileiro Um dos quatro brasileiros Que é o Internacional O Grêmio Se o Grêmio passar hoje Que eu acredito que ele passe Palmeiras E mais o Flamengo Flamengo Um desses quatro Vai De acordo com o cruzamento Um desses quatro Vai disputar a final Vai ser campeão Não sei Porque aí tem o pessoal Dos demais países Mas desses quatro João Agosto Aí Pelo que eu observo Nos times Eu acho que o momento É do Internacional Está muito melhor Que os outros clubes Na Libertador Na Libertador Está melhor No momento No mata-mato É melhor No Internacional Martinho Legal Vamos chegando Vamos chegando Gente Fiquem todos com Deus Um grande abraço Muito obrigado pela audiência E até amanhã Se Deus quiser Gente Grande abraço Fiquem com Deus Amanhã Estaremos de volta Até lá Tchau Tchau